Fala, Senhor! Fala, Senhor! Palavra de fraternidade! Fala, Senhor! Fala, Senhor! És luz da humanidade! Vado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Queridos irmãos e irmãs, o mês missionário está ali, 1º de outubro, festa dedicada à Santa Teresinha do Menino Jesus, que é exatamente a padroeira dos missionários. E o Evangelho nos mostra que Jesus escolheu outros 72 discípulos e os enviou dois a dois, na sua frente, a toda a cidade, e o lugar onde Ele próprio devia ir. E dizia-lhes, A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, A paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrares numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo, O reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei, Até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Queridos irmãos e irmãs, Lucas insiste sobre duas exigências feitas aos discípulos. A ausência de preocupações pelo futuro terrestre, uma vida de pobreza carregada de significado profético relativo à aproximação do reino, à atitude do discípulo para com aqueles que o hospedam. Tal comportamento deve exprimir o caráter do peregrino sempre em viagem rumo ao reino, satisfeito com a hospitalidade recebida. Meditando as palavras de Jesus, a Mestre é grande, mas poucos os operários. O Conselho Vaticano II volta-se para todos os cristãos, para os leigos em particular, conjurando-os no Senhor a que respondam com amor, generosidade e prontidão à voz de Cristo que nesta hora os convida com mais insistência e ao impulso do Espírito Santo. Sintam os jovens de modo especial que a eles se dirige este apelo. Aceitem-no com ardor e magnanimidade. Senhor Jesus Cristo, missionário do Pai, que nos chamais, nos enviais e nos acompanhais em dois a dois para a missão, dá-nos Senhor a graça de estar contigo para continuar a tua missão no mundo de hoje, do nosso tempo. Amém. Fala Senhor, fala Senhor, palavra de fraternidade. Fala Senhor, fala Senhor, és luz da humanidade.